E aí galera do canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é atendendo a um pedido de um seguidor que disse Edjan, eu já vi teus vídeos aí ensinando a importar o S-Mopods com cartão de crédito. Agora eu quero que tu me ensine como que eu posso importar esse mesmo S-Mopods, que é o fonezinho lá top das galáxias, por boleto. E é no vídeo de hoje eu vou estar fazendo essa compra para mostrar para você como é fácil e simples. Vamos para a tela do computador? E aí galera, então aqui na tela do meu computador, se você chegou até mim através dos meus vídeos aqui do canal Eu Te Ajudo, então você pessoal, a dica é o seguinte, eu vou dar duas dicas aqui ó, você vai aqui na descrição aqui ó, clica aqui em mostrar mais, e aqui pessoal, você vai ver aqui ó, esse link aqui para você estar se cadastrando no Aliexpress e já está ganhando um cupom de R$71,00 de desconto, tá? Você vai clicar aqui ó, clicou, vai abrir a telinha, você vai fazer o seu cadastro, tá pessoal? Se você não tem cadastro, você vai se cadastrar, ó, isso aqui é uma indicação minha, tá? Você vai se cadastrar clicando aqui, você vai clicar aqui, vai fazer o seu cadastro bonitinho, seu e-mail, tudo, vai receber lá no seu e-mail. Depois do seu cadastro completo, pessoal, você vai voltar aqui no meu vídeo, e aqui ó, vou colocar aqui abaixo aqui ó, link para importar. Nesse link aqui pessoal, é que você vai clicar para entrar no produto, tá? O S-Mopods 2 original, é nesse link aqui, tá? Tem vários links aí rolando aí pelo YouTube, mas não são originais, tá? O S-Mopods, aqui eu lhe garanto que é o S-Mopods original, tá? E você que está pretendendo entrar no mercado de importação, e quer começar a faturar uma grana aí com as vendas, ou só quer comprar mesmo produtos para você da China, Estados Unidos, ó, eu deixei aqui o link do vídeo, do curso, deixei aqui o link do curso que eu fiz, onde eu aprendi a importar da forma correta, para evitar taxação, como é que eu importo os Estados Unidos, para receber direto aqui no Brasil, tá pessoal? Então tá aqui o linkzinho, quer fazer o curso? Tá aqui o curso, ó, eu indico, tá pessoal? Você vai aprender do zero, ele vai pegar pela sua mão, vai ensinar todos os passos, você vai aprender como importar da forma correta, tá? Quer fazer o cursinho baratinho? Tá aqui o link, tá? Então vamos lá pessoal, voltando, já fez o cadastro? Fiz, tá? Já deu um like no vídeo? Dei, tá? Aí você vai clicar aqui, ó, link para importar, clicou aqui, ó, vai abrir o produto, tá pessoal? Tá aqui ele, ó, tá aqui ele o produtinho, vamos lá, sem enrolação, aqui tá dizendo que tá 49 dólares, tá? Olha só pessoal, presta atenção, como que vai ser o desconto que eu vou ganhar. Aqui pessoal, você escolhe, você procura escolher aqui, ó, AliExpress Thunder Shipping, tá? Você procura escolher esse frete aqui, que tá mais rápido ultimamente. Filtrou, escolheu ele, tá? Escolheu aqui, China, escolhe aqui, China, China, tudo, AliExpress Thunder Shipping, tá? Você vai clicar agora aqui, ó, em comprar. Clicou em comprar, ele vai pedir o seu cadastro. Como você já fez o cadastro, você só vai colocar o seu e-mail aí e a sua senha, tá? E aí vai clicar em iniciar a sessão. Vai entrar aqui, ó, no seu, na sua tela aqui, ó. Aí aqui, pessoal, aqui, ó, informação de envio. Aqui tem que estar o endereço onde você quer receber o produto, tá? Se não tiver, você clica aqui em adicionar o novo endereço. E você coloca o endereço onde você quer que vá o produto. Já tá aqui o endereço que eu quero receber, confirmado. E aqui, pessoal, como eu compro muito com cartão, né? E o seguidor pediu pra me ensinar como comprar com boleto, você vai clicar aqui nessa setinha e vai escolher aqui, ó, boleto bancário. Escolheu aqui boleto bancário, aqui você vai colocar o seu CPF, tá? Pronto. Aí colocou o seu CPF, agora você vai clicar em confirmar. Tudo certo aqui, boleto, tá aqui o seu produto, ó, tudo bonitinho, certinho. Você tá vendo aqui, ó, pessoal, que eu tô ganhando aqui, ó, meus descontos. Isso não funcionou os R$71,00 porque eu já usei aquele cupom da primeira compra, né? No seu caso aí vai ter o desconto. Aí aqui R$44,54. Aí você vai clicar aqui, ó, em finalizar pedido. Clicou em finalizar pedido? Já vai aqui, ó, pra outra tela. E aqui já vai aparecer essa tela aqui, pessoal, tá? Se você quiser salvar o seu boleto, você clica aqui. Se você só quiser copiar o código e pagar com o Internet Bank, com o Mercado Pago, basta você copiar esse código. Mas no caso, como eu vou imprimir esse boleto e vou levar na casa lotérica ou onde eu quiser, aí você vem aqui, ó, e clica aqui em salvar boleto. Aí você salva no seu computador, imprime, vai na lotérica, paga. E aí, pessoal, é só aguardar receber. Olha só, tá aqui o boletinho bonitinho. Agora é só aguardar receber o seu pacote. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu queria ensinar somente isso mesmo. Como é fácil, simples, não tem muita enrolação. Então, um forte abraço a todos. Espero ter ajudado. Se ainda restou dúvida, deixa aí no campo de perguntas que eu estarei tirando. Valeu, tchau, tchau e até mais!